Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu tipo de exploração. Hoje estava reunido o Fred e o Fernando Diniz, né? E estão traçando estratégias para trazer alguém para substituir o Natan. Mas não é alguém, né? Como fala? Comum, né? Porque você pensa assim, ah, tem que trazer alguém, mas, sei lá, pega o cara ali de um time qualquer e traz só para deixar aqui de frente no banco. Não, eles querem trazer realmente alguém que eles acreditam que possa ser titular. Já trouxe aqui, né, que o Iago Ferreira está treinando na equipe profissional. O Fernando Diniz vai dar mais oportunidade para ele. Tem outros jogadores também que foram anunciados nessa semana. Um que veio do Ajax também, chegando para também compor esse elenco do Fluminense. Mas muita gente fala que esse meia pode ser o Marcelo. Marcelo em Geal Madrid, hoje se encontra no Olimpiados. Muita gente lá critica o Marcelo pela sua forma física. Ele anda meio gordinho, fora de peso, né, acima do peso. Então, ele está sendo muito criticado. O grande porém de ele vir para o Brasil nesse momento é a sua esposa, né? Ela quer continuar na Europa, os filhos estão adaptados. Mas o Marcelo também tem que pensar na carreira dele. Qual hoje o time de ponta que o Marcelo jogaria na Europa? Ah, o Olimpiados é de ponta? Não. Ah, vai para o Benfica? Nada contra o Benfica, mas não briga por Champions League. E o Benfica também está mal lá no campeonato português. Então, essa segunda força, eu acho que para o Marcelo, que é um vitorioso, já deu, né? Se ele fosse para o Paris Saint-Germain, para o Chelsea, para o Milan, para o Juventus, eu até não falava nada, mas para ficar como cigano da bola no futebol europeu, para mim, não compensa. E o futebol brasileiro surge como opção. Muita gente dentro do clube já alega que o Marcelo já recebeu essa proposta. É um jogador que já deixou claro, quando vir para o Brasil, quer jogar como meia, não como lateral esquerdo, como fez o Daniel Alves. E seriam um grande jogador de marcha, dentro de campo, né? E também fora de campo, em venda de camisa, usar ele para algumas ações comerciais. Então, tem tudo para dar certo. Quero saber de vocês o que vocês acham, deixem nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para ele trazer mais vídeos, para ele trazer mais conteúdo. Beijo grande, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí